Fala aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje nós vamos fazer o teste dos nossos joysticks. Comprei esse da clone aqui, é um manchinho, até interessante, ele é o clone da Logitech, igualzinho da Logitech, como o nome já diz, né? Clone, então bem chingling, mas ele atende a expectativa de um manchinho, mas ele serve bem. 12 botões e apertando todos eles aqui, parece que está em bom estado. Tem esse potenciômetrozinho aqui de velocidade e ele também tem essa curvatura aqui no eixo. E o outro joystick é o volante da Truckmaster. Truckmaster. Com símbolo da Ferrari, modelo da Ferrari. Veio sem pedal, sem fio, do Xbox 360. Eu gostei dele, achei ele bem legal, paguei R$10 nesse volante e paguei R$5 no joystick, né? Paguei R$5 no joystick. E também está bem inteirinho. Eu estou torcendo para que esse volante aqui funcione no computador via USB. Os joysticks de Xbox 360 eles têm aquele adaptador para você ligar no computador, né? Eles funcionam no computador. Então eu acredito que esse daqui também vá funcionar. O que vamos fazer agora aqui é desmontar esse volante, refazer o cabo USB e depois vamos testar o pedal, né? Eu comprei esse pedal aqui, mas não é o original dele. É um pedal da Multilaser. Pedalzinho da Multilaser, mas tem dois potenciômetros e pode ser compatível, pode dar certo. Então eu vou acompanhar aí, vamos desmontar o volante. O joystick, com certeza, já está funcionando. Vamos testar agora também aqui. Vamos testar o joystick antes de desmontar o volante, que eu creio que o joystick já é bom. Vamos lá. Bem, então, vamos lá. Vamos fazer o teste do joystick. Até agora não reconheceu nada. Vou mudar de porta aqui. Nada ainda. Vamos limpar esse conector aqui, né? Tá ele aí. Olha, o eixo central, o manche. Ele tá, como eu falei a vocês, clone, né? Não tá lá essas coisas, não. Mas precisa de manutenção. Isso é manutenção, né? Dá pra gente desmontar os botões aqui. Dá uma desmontadazinha dele, dá pra fazer manutenção. Nem vou precisar fazer vídeo sobre isso, não. Aqui é fácil de resolver, tá, pessoal? Tá? Então, manche. Manche, ok. Agora, vamos desmontar este volante. joystick simples, pessoal. Uma plaquinha normal. De antemão, a primeira coisa a fazer é resolver o USB. Eu realmente tinha razão. Imaginei que fosse USB mesmo, então é negativo, positivo, os dados mais e menos. Com certeza é compatível com o PC, né? Então, me dei bem. Tava preocupado, achando que ia ser um padrão pra Xbox 360, mas vai ali no computador com certeza. Vamos refazer esse fio aqui. Vou aproveitar esse aqui, vou remover o fio, vou colocar outro fio por dentro e aproveitar esse soquete aqui, né? Então, vamos trabalhar nisso. Esse aqui vai ser o cabo doador, né? O cabo que vai substituir. Vamos fazer a ligação correta e colocar no computador pra testar, né? Vamos fazer a ligação correta. Pronto, galera. Eu não vou montar ainda, porque vamos testar primeiro, né? Vamos ver como é que ficou a ligação. Vamos olhar no computador e vamos ver o volante. Agora, na verdade, é agora. Já é, reconheceu. Vou mostrar pra vocês. Ferrari 458 Racing Well. Muito bom. Tá acelerado ali, né? Dá pra ver que tá acelerado. Deixa eu ver os botões primeiro. Aqui é Y, X, B, A. Sim, é borboleta, né? Vamos ver a borboleta. 5, 6. Pra esquerda foi. Pra direita foi. Perda, direita. O volante tá perfeito, galera. O volante tá perfeito. E aqui no joystick, mostra a 1. Que é do X-Box, né? Mostra aceso o número 1. Beleza. O volante funcionando. Eu já imaginava. Toda análise que eu fiz lá, antes de comprar ele, imaginei que ele estivesse ok. Dessa marca aqui, é uma marca boa. Dificilmente dá defeito. Vamos lá. Agora... Agora vem o difícil. Agora vem o difícil. Agora vem os pedais, né? Os pedais é difícil. Bem, então os pedais é aqui. São 4 fios. Amarelo, branco, azul e preto. Vamos desmontar aqui o pedal. E vamos ver quantos fios são aqui também, né? Vamos lá. É isso aí, pessoal. 4 fios. Mesma coisa. Então, é isso aí. Vai dar certo, hein? São 2 por um potenciômetro, 2 por outro potenciômetro. Agora a gente precisa só saber quem é quem lá, né? Mas isso é fácil. Com o videogame ligado, a gente coloca 1, vai fazendo as combinações até achar. Beleza? Então, bora lá. Depois de muito bate-boca... Galera, eu consegui desvendar o mistério aqui dos pedais. Acelerou. Soltou. Esse eixo só vai até metade. O outro eixo, ele zera. Não deu certo os pedais, né? Não deu certo os pedais. Esse... Esse... Esse volante, ele tem que ser um potenciômetro de 3 pinos. Então, eu fiz o teste com esse daqui. E deu certo. Beleza? Então, os pedais vai ficar pra outra oportunidade. Mas eu vou conseguir resolver os pedais. Mas não com esses da Multilaser. Os... Os potenciômetros da Multilaser, eles são apenas 2 fios. Eles não têm um terra. Então, é por isso que não tá dando certo. Quebrei a cabeça aqui, mas descobri. Os dois não têm terra. São potenciômetros de 2 fios. Esse aqui, tá descartado, né? Isso aqui é lixo. Vamos testar o volante sem pedal mesmo, certo? Tem um... Instalei aqui um jogo aqui. Vamos testar o volante e o... Segura aí. Vem, galera. Eu vou fazer um teste aqui. Vou tentar andar. Tentar andar, né? Vamos ver. Vamos ver se dá certo. Tudo bem. O carro está preparando para um stop de descanso. O carro morreu. O carro morreu. Caution. Caution. On your right. Clear right. Caution. 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 Abertura 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 . 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 Estão preparados para a primeira vez, o que é que está acontecendo? Vamos, 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 vamos. Inscreva-se no canal. Missile is on bay! I'm in danger! Missile is on bay! I'm coming over to this one! Yes! 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 We have you be back! Fenix, you're bursting a fire! Burnt... Burnt... You're bursting a fire! Jumps fall a hell! Bears! For the ashes... Phoenix, you're bursting a fire! Pronto galera, é isso aí Fruit Master e Manche da Clone Todos funcionando Bem legais, simples mas legais É isso aí, o duelo deu bom para os dois Beleza galera, valeu, espero que tenham gostado Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like aí E vamos rodar para os próximos vídeos Valeu